Está vendo esse brilho aqui atrás de mim? Tem como a gente fazer alguma coisa parecida com isso lá no Canva e também no Figma aí para melhorar a qualidade das suas artes. Aqui do lado está aparecendo então alguns exemplos do que nós vamos criar hoje e eu quero já deixar o convite aí para a Live 66, onde eu fiz uma aula bem mais completa, bem mais robusta, sobre luz, sombra e desfoques, ok? Então foi bem passo a passo, tem muitos detalhes. Assim, é de fato uma aula bem mais longa, mas eu vou te dizer, é de graça e você pode assistir para você transformar mais esses conhecimentos técnicos em mais dinheiro no seu bolso. Muito prazer, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como Arroba Dicas Visuais e eu ajudo todos vocês que estão entrando nessa nova onda do que eu estou chamando de novos designers que vão dominar o mercado nos próximos 5 anos e eu quero então destravar a sua criatividade através do design e é claro, fazer dinheiro com isso. Então se você quer fazer isso, eu já te deixo o convite para você se inscrever no canal agora. Faz aí agora, aperta no botão de se inscrever e entra aqui no universo do Dicas Visuais. Vamos lá agora para o conteúdo. Muito bem, então acho que você consegue perceber a diferença a diferença de que este fundo está com brilho e tem um acabamento visual melhor do que este daqui. Por quê? O que está aqui por detrás? Nada mais é do que uma camada de brilho que nós fizemos aqui. Como é que a gente pode fazer isso aqui no Canva? E já já vou mostrar para você como que isso pode ser feito aqui no Figma. Vale ressaltar mais uma vez que esta aqui é uma aula bem rápida, um tutorial bem rápido, mas tem uma aula bem mais completa que se chama aqui a Live 66, vai ficar aí embaixo na descrição aqui desse vídeo, onde eu falei sobre luz, sombra, desfocos no Canva, Figma, Photoshop, enfim, vários efeitos. Eu estou te mostrando apenas aqui uma fração, um pequeno pedaço de tudo que foi ensinado aqui que está de graça para você aprender aí, tá? Bom, deixa eu pegar aqui então uma nova página e o que você precisa fazer? Eu, nesse modelo que eu tenho aqui, eu coloco aqui então um efeito radial que é onde você pode pegar ele. Você pode vir aqui no Google, Google Imagens, e você vai digitar a seguinte palavra, né? O seguinte conjunto de palavras, Radial Gradient, tá? Tem que ser em inglês Radial Gradient. Por quê? Eu quero pegar exatamente esse estilo aqui de preto no branco, tá? Vale a pena você pegar uma imagem que tenha aí um tamanho bom, tá? Então, para isso, ó, ferramentas, tamanho grande. E aí, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, vou pegar aqui, ó, Radial Gradient, vamos digitar do lado Black e White, ou seja, preto e branco. Aqui a gente já tem, ó, a gente já tem aqui com um tamanho um pouquinho maior. Deixa eu ver. Tenta não pegar esse aqui cortado, tá? Esse cortado aqui talvez pode trazer algum problema. Ó, esse daqui já foi, ok? 1.024, 1.024, acima de 1.000 pixels já está ótimo para você. Então, vou salvar aqui a imagem. Então, você salva aí no seu computador. Vou botar aqui de Gradiente. No meu caso aqui da Live66, eu já mostrei a produtividade em relação a você ter uma pasta aqui no seu Canva, seja também qualquer outro programa, sua pasta de efeitos. Para sempre que você precisar, você puxa aí os seus efeitos e coloca aqui. Nesse caso, está aqui já o meu Radial, né? Eu tenho outros aqui. Esse, por exemplo, aqui é mais larguinho e tal. Enfim, como é que a gente vai fazer esse brilho? Clica aqui, arrasta para o fundo. Ele vai ficar assim, né? Você vai clicar agora nele aqui. Vai vir em Editar Imagem. E vai procurar pelo efeito Duo Outono. Se não estiver aqui, basta você digitar a palavra Duo. E aí você vai ter aqui já o efeito. Onde aqui você já consegue ter uma pré-visualização daquilo que você quer colocar. Vale ressaltar que quando o Canva te mostra essas opções aqui, esses ajustes, é porque você tem como dar um duplo clique aqui e entrar então nas opções de efeito. Eu vou pegar aqui agora um verde, por exemplo, um verde escuro. E aqui agora vai ser um verde um pouco mais clarinho. Eu posso vir aqui e pegar um verde mais claro aqui. E já consegui fazer o brilho nesse sentido. Vou pegar até mais claro ainda. Vou clicar aqui em Aplicar. Deixa ele dar uma leve piscada aqui. Quando piscou a tela, perfeito. Já está pronto aqui e feito para você aplicar nesse sentido. Desculpa incomodar a sua aprendizada, mas é rapidinho, porque eu sei que você vai gostar desse convite. Conheça o Visual Flix. Visual Flix é a Netflix do design. Nossa, que prepotente. Não, não. É sim a Netflix do design, porque eu estou categorizando aqui os meus vídeos e tutoriais em como assim, como se fosse ter filmes e séries para você assistir e maratonar. Já várias pessoas já demonstraram resultados assistindo e maratonando os meus vídeos de manhã, de tarde, de noite. O Boa Madrugada, que eu falo aí, a galera também assiste. Enfim, então conheça o Visual Flix para você ver de graça, estudar de graça design de verdade através do Visual Flix. O link está aqui na descrição, aparecendo na tela também. E vamos voltar agora aí para o seu tutorial. E agora, deixa eu trazer para cá um elemento. Vou colocar aqui o Coconuts, que é coco em inglês. Vou vir aqui em fotos. Vou pegar esse daqui, e daqui eu já consigo ter esse realce de brilho aqui. E aí, se for o caso, basta clicar duas vezes no fundo. Pode aumentar, posicionar o seu brilho mais para o lado de cá, ou para o lado, por exemplo, direito aqui. Aumentar um pouco mais. Porque aí você posiciona o seu objeto aqui. E desse lado lateral aqui, esquerdo, vai vir o texto, vai vir toda a composição que você quer. Beleza? Então, assim que a gente faz esse brilho de fundo aqui no Canva, no Figma, a gente tem aqui como fazer até mais prático e até muito mais personalizado. Eu vou criar um frame aqui mais horizontal. E vou colocar aqui agora uma cor, por exemplo, em azul escuro. Beleza? Vamos ver se eu quisesse fazer um brilho que tenha agora uma onda, uma ondulação. Vou apertar a letra O. Vou criar aqui a minha elipse. Ok? Clico duas vezes na elipse. Ele entra, então, em modo de vetor. O vetor são esses pontos aqui que a gente consegue editar. Já falei várias coisas sobre ele aqui no meu canal do YouTube. Tem lá uma playlist completa sobre Figma, edição de Figma. É gratuito, é online e você pode ter muito mais opções de edição do que o Canva. Ok? Então, posso pegar aqui o meu pontinho. Vou botar assim. Vou botar aqui assim. Vou dar uma leve puxada aqui. Seguro o CTRL aqui no meio. Dá uma puxada aqui. Esse outro aqui, vou dar também uma puxada para cá. E pronto. Está aqui. Vou pintar essa forma de branco. Vou vir aqui em efeitos. Sinal de mais. Mudo aqui de Drop Shadow para Layer Blur. E venho aqui nas opções agora, nesse sol, das configurações. E mando aqui de 4 para, por exemplo, 300. Já vai dar aqui, de certa forma, um brilho aqui. Vou botar, por exemplo, 500. Ok? E aí, nesse caso, está branco. Vou mudar aqui agora para azul clarinho. Já vai dar uma opção aqui. Mais clarinho aqui. E aí, eu posso pegar o meu objeto. Nesse caso aqui, eu tenho um coco. Por cima, tem um coco aqui. Esse coco já veio com sombra. Deixa eu vir aqui, por exemplo. Vou digitar aqui, tênis. E esse tênis, vou vir aqui em ferramentas, cor transparente. Quero pegar aqui um tênis de cor transparente, fundo transparente. Esse aqui, botão direito, copiar imagem. Vim aqui e colo. A partir disso, agora eu já tenho um brilho de fundo. Então, veja a diferença. Sem o objeto, tem algo assim. No seu caso, eu posso até mesmo preparar um degradê aqui. Clico aqui no meu fio, dentro do fundo. Linear. Vou pegar aqui agora esse aqui para um azul mais escuro ainda. Ok? Vou pegar esse aqui e botar aqui. Então, esse aqui é um efeito de degradê. Mas com um brilho ainda por cima, ele fica um pouco mais elegante. Ele vai dar, talvez, um destaque maior para o produto. E assim por diante. No caso, esse produto já está até mesmo com uma sombra aí. E para você aprender a fazer essa sombra mais realista, vem aqui para a Live 66, onde a gente aprende a fazer aqui sombras mais realistas. Nesse caso aqui é um vídeo que está aparecendo. Mas eu já ensino aqui várias coisinhas de sombra que você já consegue fazer. Seja no Canva, no Figma. Enfim, é aula de design para quem quer aprender. Perfeito? E aí, o que você achou desse tutorial? Gostou? Curtiu? Não curtiu? Se manifesta aqui agora nos comentários. Deixa já o seu curtir se você realmente achou interessante. Compartilha esse vídeo. Pega o link. Manda para alguém. Manda para aquele grupo de estudo. Aquela pessoa que comprou o mesmo curso que você e que quer melhorar no design. Enfim, deixo mais uma vez o convite para a Live 66, onde eu fiz um conteúdo bem mais denso, completo, onde o Snake Curve, a Figma, a Photoshop, esses efeitos de luz e sombras e também desfoques, e que você pode agregar todo esse conhecimento no seu design e transformar em mais dinheiro para você. Maravilha? Fica aí o convite, então me segue também no Instagram e nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!